E aí pessoal, bom dia, bom dia a todos, o pessoal está ali. Vi um acidente aqui na região da Penha de São Paulo. A vítima está indo ali, mas tem sinal de vida. A Penha na região de São Paulo, dia 6, dia 4. Ela vai entrar na porta, vai entrar na porta, a fronteira. Pô, eu peguei a coisa da tachorra lá, o jornalzinho que eu ganho para ela ali. Estou esfregando um detergente assim, aí eu escutei pram, pram. Aí eu vi o caminhão fazendo assim. Nossa, não é? Que tragédia, babel. Graças a Deus estou todos sendo vivos E sal, né? E esse é o salvo Esse é o salvo Não, esse é o salvo Não, esse é o salvo A imagem de primeiras mãos Aqui, olha Tchau